Ô padre, então todo cristão deve se envolver com a política? Deve, tem o dever de fazer isso. E todo padre e pastor tem a obrigação de preparar intelectualmente, politizar os seus fiéis e orientá-los a participar da vida pública. O padre e o pastor não deveriam. O padre e o pastor não é muito bom que eles diretamente estejam ocupando cargos eletivos. Mas nós podemos preparar o povo das nossas igrejas, dezenas de jovens, que amanhã é médico, advogado, é juiz, profissionais liberais. Nós devemos ajudá-los e incentivá-los a eles, sim, ocuparem aí os cargos públicos como senador. Então, na sua opinião, o padre e o pastor não deve se envolver diretamente em ser um político? Não, não deve. Nós devemos motivar, preparar, encaminhar os nossos fiéis para fazer isso. Porque o nosso trabalho já é de muita responsabilidade. Nós já temos uma carga de trabalho gigantesco, que é cuidar da vida espiritual de cada fiel, que é buscar distribuir sacramentos, que é orientar o povo, que é cuidar das igrejas. Então, é muito, muito, muita carga. E o fiel, não. Ele deveria ser orientado pelo pastor e pelo padre, e ele sim assumir. Por que você não vê muitos padres aí com cargos eletivos nos poderes? Justamente porque é assim que a gente aprendeu. E agora você pode se perguntar por que você foi candidato e por que você ainda vai ser. Porque nós não temos ainda um segmento de fiéis comprometidos assumindo essas posições. Quando nós prepararmos e tivermos, nem eu, nem nenhum pastor e nem padre deve assumir. Quem tem que assumir é o povo. Gostei dessa sua fala porque, como pastor, eu entendo, até o Elton há de concordar comigo, que a gente passou muito tempo orando pelos nossos filhos para que eles se tornassem pastores, missionários, ou como um profissional, um advogado, um médico. Mas eu nunca vi um pai cristão orar pelos seus filhos para que Deus desse capacidade dele de se tornar um político de referência, com bom caráter, com honestidade. E é o que estão precisando. Nós precisamos estender as mãos para a futura geração, se Jesus não voltar, e orar para que Deus prepare políticos honestos, que sejam diferentes e façam a diferença. Exatamente. Para não nos proibirem, depois de até falar de Deus, e não nos proibirem, depois de usar um crucifixo numa parede, ou de abrir a igreja e celebrar uma missa ou um culto, ou até de falar referente a ações do dia a dia, quando a Bíblia nos orienta de uma forma, mas o mundo quer buscar um outro caminho, e a gente quer conduzir as pessoas para aquele caminho bíblico, mas aí a sociedade hoje quer nos tolir ou até nos prender se nós falarmos a verdade que precisa ser dita. Então, se nós não temos no poder político cristãos assumindo os posicionamentos de mandatários, nós seremos perseguidos. Então, nós temos é que orar sim, e temos que incentivar sim os nossos fiéis a se tornarem os governadores, os senadores, os deputados, para que eles possam levar a nação a continuar como uma nação sempre cristã, sempre baseada em valores e princípios, e não se corromper e voltar a ser uma nação paganizada. Perfeito. Padre, com essa onda Bolsonaro, tudo ficou mais politizado. Até quem era indiferente a respeito da política começou a se envolver com política e tomar um partido. E isso está havendo, tipo, algumas facções, divisões, em todos os departamentos, seja empresa, igreja, enfim, trabalho, onde as pessoas estão, tem um de direita e tem um de esquerda. Na sua visão, por que um cristão não pode ser de esquerda? Porque Jesus é de direita. E nós seguimos quem? Jesus. Ele era de direita. Por que Jesus é de direita? Você não sabia que ele era de direita? Eu preciso saber do senhor agora. Não, eu preciso saber. Vou matar esse pastor. Olha, é muito simples. A gente não conhece... Eu sempre troco isso. A árvore pelos frutos, os frutos pela árvore. Não é assim, o ditado? É, a gente conhece a árvore pelo fruto, não é? Muito bem. O que é que nós estamos vendo dos líderes? Dos líderes desde o início do século XX, dos líderes de esquerda. Quais são os frutos? Morte, destruição, mentira, fome, peste, destruição de reputação, criação de narrativas, manipulação de pessoas, manipulação de tudo, infiltração para destruir. Esses são os frutos. Logo, a gente já vai identificar. Que árvore é? Maligna. Uma árvore maligna. Essas são as ações da esquerda. O que é que fez Stalin? O que é que fez Hitler? O que é que fez Mussolini? O que é que fez Lenin? Lá na Rússia mesmo, mataram mais de... Todos os socialistas mataram mais de 150 milhões de cristãos. A Rússia, para quem não sabe, todas as igrejas ortodoxas foram demolidas por mando de Stalin. Stalin era um maluco, um genocida, um louco, psicopata, sociopata. E ele tinha sido religioso, seminarista. Mandou destruir todas as igrejas e não parou por aí. Mandou fuzilar todos os padres. Então, aí a gente vê o fruto desta árvore chamada esquerda, socialista e comunista, que é de maldade. Aí nós olhamos para um outro lado. Quais são as ações de Jesus? Ele mente? Não. Ele rouba? Não. Ele mata? Não. Ele manipula? Não. Ele faz com que as pessoas sejam miseráveis? Não. Não. Então, Jesus não é de esquerda. É de direita. Quais são as ações de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Crescei e multiplicai. Então, tudo isso, a gente olhando e observando fruto e árvore e árvore e fruto. Bom, Jesus não é esquerda. Jesus é a direita. Boa. Perfeito. Jesus é de direita. Essa foi boa. Tinha um dizendo aí que Jesus era só do meio. Não. Jesus é de direita mesmo. É de direita, porque é amor. Quem odeia é a esquerda. Quem se vinga é a esquerda. É claro, Deus e demônio. Bem e mal. Direita e esquerda. Isso é muito claro. Perfeito. Perfeito. Muito boa.